O sábado é mais de churrasco e hoje no sábado na Brasa vamos falar dela, nossa parrida é gourmet. Bem-vindo ao sábado na Brasa. A nossa parrida é gourmet, ela segue todos os padrões de nossa parrida, nossos conceitos de parrida, o que que é? Braseiro separado de área de fogo, grelhas elevatórias com a grelha de descanso. Toda ela revestida com os tijolos refratários, que diminui a quantidade de consumo de lenha ou carvão. Aparadouro e essa parrida embaixo, ela tem uma chapa que evita que qualquer brasa entre em contato direto com essa bancada. Alguma polícia que saiu, e claro, todas elas vão acompanhar o nosso atiçador de brasa para fazer a movimentação e o controle do fogo. Bom, a nossa parrida é gourmet, o projeto dela foi pensado para os amantes do churrasco, amantes do assado, que não tem muita disponibilidade de espaço. Então, a gente puxou a airbox para dentro da área da parrida. É a única parrida que tem couro, por ser destinada para uma área mais gourmet, e ela é compacta, fácil de levar para qualquer lugar, para qualquer ambiente de sua casa. E para uso interno dela, a gente recomenda, é claro, que é o uso de maconha aqui em cima, porque ela vai gerar fumaça quando a gente trabalha com brasa. É uma parrida que a gente trabalha mais com carvão e não tanto com lenha, como a gente quer um uso mais em ambientes fechados. Então, a gente quer evitar um pouquinho a geração de fumaça e gerar mais o calor mesmo, porque é por isso que a gente trabalha mais com o carvão. E ela é uma parrida que vem sendo muito buscada por arquitetos, por ela ter um designer um pouco diferenciado. Ela está sendo muito requisitada para áreas gourmets, para projetos residenciais principalmente, onde o cliente não tem tanto espaço, mas não abre a mão em um bom churrasco. E por ser uma parrida compacta, ela tem umas medidas um pouco reduzidas. Vou mostrar para vocês aí quais são as medidas dessa nossa parrida. Bora lá? Então, largura dela, 73,5. Altura. Isso com a grelha no menor nível, em torno de 48,5. E a grelha, ela é elevatória. Então, ela vai levantar mais uns 7 a 10 centímetros. A gente consegue levantar tanto a grelha inferior quanto a superior. E a profundidade dela, ela vai ter em torno de 56 centímetros. Para de grelha dela. Então, ela tem uma grelha inferior, a grelha principal, com 44 por 44. E a nossa grelha de descanso tem 26,5 por 44. Vamos aproveitar e já medir essa distância entre a grelha e a Firebox, em torno de 24,5. Então, essas são as dimensões da nossa parrida gourmet. E aqui a gente tem um sistema de regulagem de altura da grelha, né? Que a gente vai controlar qual que é o nível, qual que é a altura que a gente quer a grelha em nosso churrasco. Tudo isso, ó. Geralmente é feito antes da gente fazer o fogo, antes de começar a nossa assada. Outra coisa importante, nosso Firebox, ele é removível. Então, se tu não quiser o que está utilizando, ou para fazer manutenção ou limpeza, você pode sacar o Firebox para fazer a manutenção e limpeza da sua parrida. Nossa parrida gourmet, ela vem com três opções de cores. Vermelha, amarela ou nosso preto padrão, preto fosco. Aí, de acordo com o seu gosto, com o seu ambiente. E ainda, um dos opcionais da nossa parrida gourmet é você solicitar tanto a grelha principal, quanto a grelha descanso e inox. Se você não sabe qual que é a diferença desses dois tipos de material, para a galera que está no YouTube, eu vou deixar o card aqui em cima. Para a galera que está no Instagram, eu tenho que procurar lá no IGTV do Sábado na Brasa e a gente vai ter a diferença bem certinha de qual que é a diferença do material feito em aço carbono e do material feito em aço inox. É isso aí, rapaziada! Essa é a nossa parrida gourmet. Se quiser saber mais, clica no link da Bill ou chame de nossos atendentes. E tamo junto, porque semana que vem tem mais. Sábado na Brasa!